Olá pessoal, eu sou Marcelo Santos e hoje trago mais uma ferramenta de inteligência artificial que bate de frente com o chat EPT. São muitos, mas muitos aplicativos mesmo, tudo dentro da mesma plataforma. E o melhor de tudo, são livres de limitações e gratuitos. Então, se este vídeo estiver ajudando você de qualquer maneira, já se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho. Bom, então chega de enrolação, vamos ao vídeo. Bom galera, continuando o nosso vídeo então, Bom, hoje eu quero trazer para vocês mais uma ferramenta de inteligência artificial que com certeza está batendo de frente com o chat EPT. Essa ferramenta tem muitas, mas muitas funções mesmo dentro da mesma plataforma. Então, se você procura uma plataforma que você consegue utilizar com diversas funções, a ferramenta que eu vou trazer para vocês hoje é ideal. Diferente do chat EPT, que você precisa estar instalando plugins, procurando plugins, validando alguns plugins para conseguir utilizar aqui dentro da plataforma. Muitas vezes a gente consegue algum plugin, mas o plugin não entrega um resultado satisfatório. Nessa ferramenta já tem tudo pronto, com prompts validados e aplicativos todos testados. Fazendo assim a gente conseguiu um resultado bem interessante para os nossos projetos. Dá para se dizer até pessoal, que a plataforma que eu vou entregar para vocês hoje nesse vídeo, é a plataforma mais completa de inteligência artificial que eu já vi até hoje. Então, com certeza vale a pena você estar conferindo esse vídeo até o final. Então, essa aqui é a plataforma de inteligência artificial que a gente vai estar conhecendo hoje, pessoal. É uma nova plataforma. E ela é muito interessante mesmo. Vocês vão ver a quantidade de aplicativos que essa plataforma traz e o melhor de tudo, a gente consegue utilizar cada um deles de maneira gratuita. Aqui, pessoal, são os idiomas que a ferramenta oferece. Inglês, português e espanhol. A gente também tem aqui a opção para utilizar no modo claro. Bem legal também. E aqui a gente tem mais algumas ferramentas também, tá pessoal? Tem assistentes, PDF, YouTube vídeos, imagens. Aqui também dá para criar imagens, tá? E aqui é para se afiliar. Então, assim pessoal, como eu falei, são muitos aplicativos. Vou estar mostrando alguns para vocês aqui. Por exemplo, aqui gerente de mídias sociais, gerente de marketing. Desenvolvedor Node. Secretário, super bate-papo. Desenvolvedor Java. São muitos mesmo, tá pessoal? Então, vamos passando mais para baixo aqui, para mostrar para vocês. Responder lições de casa. Abino, professor de inglês, filósofo, orientador de carreiras, ajuda em programação. Criar slides a partir de texto. Olha só que legal, pessoal. Assistente de estudo. Assistente jurídico. Ajudar a emagrecer. Aqui são alguns aplicativos, mas eu vou mostrar para vocês aqui. Quanto mais para baixo a gente vai rolando, né? Só está clicando aqui em carregar mais assistentes, ó. A ferramenta vai te trazendo mais opções, ó. Pego mais essas opções aqui, ó. Assistente a programação. Administração de empresa. Analista. Respondedor. Análise de criação. Marketing. Ajudar nas tarefas. É muita coisa, pessoal. Muita coisa mesmo, ó. Criar textos. Professora. Jornalista. Para a galera que estuda também, essa ferramenta aqui pode estar ajudando demais, pessoal. Engenheiro. Tirar dúvida. Técnico de enfermagem. Roteirista. Escritor. Olha só que legal. Narrador de textos. Carregar mais aqui, vamos ver. Carregou mais, ó, pessoal. Quanto mais a gente vai descendo a ferramenta, mais funções ela vai mostrando para a gente, ó. Lembrar datas. Criar e-book. Olha só que legal. Aprender e ensinar. Ajudar nas tarefas diárias. Monitor. Mídias sociais. Financeiro. Galera, é muita função mesmo. Tudo dentro da mesma ferramenta. E o melhor de tudo é que a gente consegue utilizar cada uma delas de maneira gratuita. Pesquisas, ó. Auxiliar de vendas, pessoal. Falar sobre marketing digital. Então aqui, pessoal, vocês podem ir testando a ferramenta, né. Quanto mais para baixo vai indo, ó, mais coisa vai carregando, ó. Gerente. Orientador. Criador de conteúdo. Muita coisa bacana mesmo, galera. Professora. Vamos clicar aqui nesse criador de conteúdo, vamos ver. Vamos pedir aqui para o assistente criar um artigo para a blog sobre inteligência artificial. Qualquer dúvida que vocês tiverem, é só estar me perguntando aqui nos comentários que eu vou estar respondendo vocês. Muito legal, galera. Olha só. A ferramenta entrega bem rapidinho. Muito legal mesmo. A galera precisa estar criando artigos para o blog, por exemplo. Faz até um resumo aqui no final do artigo. Bem legal, hein, galera. Bem legal mesmo. Vamos voltar aqui ao início da ferramenta. Aqui em assistentes. Então aqui tudo é uma questão de vocês irem explorando a ferramenta, galera. Tem aqui também a opção de escrever um livro, ó. Para a galera que gosta de estar escrevendo livro. Criar e-book. Ficção científica. Assistente pessoal. Direito constitucional. Criar frases. Muito interessante isso aqui, galera. E muito interessante mesmo. Com certeza essa ferramenta aqui bate de frente com o chat EPT, né, galera. O que vocês acham? Deixem aí nos comentários o que vocês estão achando dessa ferramenta aqui. Aqui, galera, nessa parte de cima a gente também tem a opção para buscar pela função que a gente precisa, tá. Caso seja do interesse de vocês, podem estar fazendo uma pesquisa aqui nessa caixinha. Aqui, pessoal, a gente também tem a opção para estar trabalhando com o PDF, né. Vou estar adicionando um título aqui, por exemplo, vou botar aqui teste. Agora aqui a gente poderia estar clicando em criar para fazer o upload do PDF. Podemos estar anexando o PDF aqui, pessoal. E pedir para a ferramenta fazer, por exemplo, um resumo do PDF. Não vou fazer agora aqui porque eu não tenho nenhum PDF aqui disponível. Voltando aqui nos assistentes. Aqui também tem a opção para utilizar vídeos do YouTube, o link do YouTube. Para vocês criarem a conta de vocês, galera, é bem simples. Basta fazer uma rápida pesquisa no Google por Ice. E essa aqui é a plataforma, galera. Vão estar clicando aqui nesse link. E vão cair nessa página aqui, pessoal. Para vocês criarem a conta de vocês, tá. Vocês podem estar clicando aqui em seja um afiliado. Aqui vocês vão poder estar utilizando a conta Google de vocês para estar criando a conta gratuita aqui dentro da plataforma. Lembrando que a plataforma também tem a versão paga, tá, pessoal. Mas a gente consegue utilizar todos esses assistentes que eu mostrei para vocês ali, ó. Aqui nessa função de pergunta aos nossos assistentes de maneira gratuita. O que vai ser a mais aí caso você queira criar uma conta premium, né. Para estar criando imagens. Aumentar o número de PDFs. Coisas assim, tá, pessoal. Então, você consegue utilizar a ferramenta de maneira gratuita, bem tranquilamente. Então, pessoal, o vídeo de hoje era isso aí. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho e deixe seu like. Muito obrigado por assistir. Até o próximo vídeo.